Música 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 Carai, achou rápido Música Cara, a gente não pede solo kill Quer dizer, pede sim Música Música Meu Deus, cara Que azar, caímos com o team Agora eu perco, agora eu perco Relaxa, cartas vai ficar open Fica no cartas open, pode trollar Pega o que você quiser, aí só pega um champion que não pegue blue, cara Ah, baniram cartas Nossa ingrança Galera, rapidinho, vou no banheiro e já venho Cagadinha assim Cagadinha é o seu gameplay, cara Música 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 53 Música 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 Não, chega a rod, véi. A ajuda dela acabou, só que ela quitou, não morreu. Tá pro reto. Enrola aí ou cê faz? Tô fazendo, qualquer coisa eu saio. Ela quitou, mandou um chat que tem. Ela tá bot lá, porra. Olha aí. Ainda vai matar ali, ó. Será que dá pra dar dive nisso, véi? Vai ser osso, hein? Vai pegar 6. Bora então, por agora já. O que é essa porra aí, cara? Boa. Pô, a gente dive ela, hein? Calma aí, o meu que é em 3, 2... Tô tancando, véi. Tô tancando, véi. Tô tancando. Tô tancando. É massa, tira. Tô tancando. Tô tancando. Tô tancando. minha ulti aqui. Tenho que dar um passeio. Ah, mas eu fiz isso! Ahahahah, mata a c... Ahahahah, mata a c... Ahahahah, só a chicotada. Mano, eu tô com seis lacres negros, cara. Seis stacks. Tá ouso aí, parceiro. Ah, o cara me viu aqui, que sem graça. Mata ele. É, meu parceiro. Ai, meu Deus. Eeeeee... Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, Frajola. Cara, a Nida vai entrar no meu Reddit, não deixa não. Papo reto. Mata a porra aí, mata a porra, mata a porra. Uh, gente. É minha ult. Tô triste até agora, velho, pela minha ult. Vai tentar. Tá na ele. Que isso? Bora no Jinx, Tim. Bora no Jinx, bora no Jinx. Ai, volta logo o W. Vai ter que ir na Nida aqui mesmo. Mais um Hitzing nela? Estão aí, é contigo, meu parceiro. Tem algo nela? Tem nada. Ai, pelo amor de Deus. Bora, bora, bora. Ai, meu Deus do céu, tem um Zed. Vazei, cara. Ué, a gente vai matar esse cara aí mil vezes agora, velho. Visão e te equipa tu, meu parceiro. Vai ter que me carregar agora. Te dá 20 kills. Até os 20 minutos você vai ter 6 kills ou 6 assistências. Não, 5 kills é jogando alto. Tô colante, calma aí. Pode ir beitando ela, traz ela pra cá. Ela não sabe sobre mim aqui, viu? Surtou, cara. Uma kill e uma assistência já aí contando. E o bichinho flechou ainda, coitado. Ai, tem um Boodle aqui, cara. Tadinho. Vai pro Dragon, velho. Bora, Dragon aí, papai. Bora, Dragon. O Chernobyl. Os caras vão vem aqui me matar, viu? Vai morrer. Se eu morrer aqui, ó. Já me trincaram já aqui, velho. Alistar flechou aqui em mim. Mano, quero estar trova aí. Ele não tem flech, você mata. Carai, tio. Dei gold pros caras. Meu Deus do céu. Caras eram triple, velho. Será que eu te mata? Ah, erro. O cara rolou. Aí, ó. Talvez você tenha que subir. Ou não, na real. Terminaram. Fudeu, cara. Agora fudeu. Tem um ar de aqui também, ó. Tem um ar de aqui também, ó. Veja só aqui nesse carro. Ok. Será que a gente mata? Ah... Dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir. Dá pra ir, dá pra ir. Ó, é. Tem uma Kenny aqui. Tá sem ult esse Kenny. Boa. É. O Twitch tá lá um top morrendo já. Bora mid ali, bora mid ali. Bora mid ali, bora mid ali. Ah, bora mid, bora mid. Eles tão aqui. Ó, a Jinx, a Jinx, a Jinx, a Jinx. Ixi, aí... Factor. Tem um All Star aqui por trás. Ó, o Kenny aqui. Não faço muito agora. Vai até morro aqui. Se você viesse na Jinx ia ser zica, velho. Tá sem ult o Kenny. Kenny, porra. Vai mata, porra aí. Pegou na frente? Boa. Boa, boa, boa. Boa. Ó, a Jinx, a Jinx aqui. Salve, velho. E ó, olha ali. Ó, o All Star aqui. Tocadinho. O cara vai ficar livre, viu? Ah, então. Vou vender essa bota de Ninja Tab, velho. Vou comprar uma bota na cidade. Tá sendo uma boa ideia essa porra não. Ó, tem o Baron up lá. A gente vai ter que colar. Ó, o Nidalee ali. Ui, Nidalee tá muito longe. Ó. Peguei ela, Spy. Errei. Tá sem zona essa porra aí. Cuidado aí, Tim. Tim? Boa aí? Vão o Baron? A gente pode ir. Só não sei se a gente faz. Alguém tá com mais. 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 Vai ter dragon em cinquenta, velho. O dragon é dele, já, possivelmente. Eu acho que dá, acho que dá pra fightar. Essa mulherzinha aqui Vem colando, Tim Vem colando A gente morreu Barão pra nada, velho Pegamos o Barão Não pegamos o Drago Nem nada Só vem fightar com a gente Aproveita que a Jinx tá Tá sem GA Mano, tem o Insta Flash na minha Ó, o Zed, mata o Zed só Matamos o Zed Ah, velho Cara, tem que ir no Twitch O cara deixou Nem fudendo Ele deu o Penta? Não Eu roubei Ah, leva tudo aí, velho Dá pra dar Gigi Não Dá aí e segue pro cara Ó, a gente pode ir no bot lá Matar o próximo que for lá Se é que vem alguém aqui, né? Aparentemente Dois top Que ainda não apareceu lá Que nem top Leva aí Barão falta 50 Posso ficar aqui contigo até o Barão nascer Ó, ó, o Tei Vamos saindo só Aristar por trás Vai Caetano Ganha tempo só Ganha tempo Tá ok Entrei na frente Tá de boa, tá de boa Quero regenerar Amei o Armog Tim matou ali Ó a Gigi Isso aqui Mata, mata, mata Mata, porra Jogão Mano, dei mais dano que o Twitch, velho Dei mais dano que o Zed e a Nida também Dei bastante dano nesse jogo Tchau Tchau